Revisitei as minhas noites na varanda E conheci a luz que vem do teu olhar Se o meu caminho faça com pedra espinho Pujo do ninho pra poder me encontrar Transpõe o muro e o meu mundo ganha o céu Quero voar pra calentar meu coração O meu destino não tem sol, só temporais Não quero mais a paz que vem dos lábios seus Vai meu amor, não volte jamais Tente entender que a luz se apagou Vai meu amor, encontre outro cais Me deixe partir até nunca mais Me deixe partir até nunca mais Então voltei as minhas noites na varanda Juntei pedaços de ilusões e me fiz Se o meu caminho continua em desalinho Fujo do ninho rumo a um final feliz Transpõe o muro e o meu mundo ganha o céu Quero voar pra calentar meu coração O meu destino não tem sol, só temporais Não quero mais a paz que vem dos lábios seus Vai meu amor, não volte jamais Tente entender que a luz se apagou Vai meu amor, encontre outro cais Me deixe partir até nunca mais Me deixe partir até nunca mais Vai meu amor, não volte jamais Tente entender que a luz se apagou Vai meu amor, não volte jamais Vai meu amor, encontre outro cais Me deixe partir até nunca mais Me deixe partir até nunca mais Vai meu amor, não volte jamais ! Abertura